Fala minha galera, professor do titi com vocês mais uma vez, queridos, olha que vídeo massa hoje como resolver essa expressãozinha aqui com raiz quadrada, com expoente negativo olha que massa, vem com o titi, fica aí comigo até o final desse vídeo pra você entender direitinho, beleza? Vamos lá, professor, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a menos 1 vezes raiz quadrada de 3 elevado a menos 1 sobre raiz quadrada de 6 elevado a menos 1 o que eu vou fazer, titi? Qual o procedimento? Então, pessoal, vem comigo com calma, ó, titi vai colocar pra vocês aqui, ó mais uma linhazinha aqui, nós vamos resolver desse jeito, é fácil, tá bom? Bom, preste atenção aí, hein, vamos colocar aqui, ó qual o andamentozinho que nós vamos fazer? Muito bem, nós vamos aplicar, pessoal, aquela regrinha lá de potenciação que diz que todo número elevado a expoente negativo, você inverte a fração, lembra disso? Então, como eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a menos 1, pessoal eu vou escrever nesse formato aqui, ó 1 sobre raiz quadrada de 2, beleza? vezes, e esse raiz quadrada de 3 elevado a menos 1 no mesmo formato 1 sobre raiz quadrada de 3 Tranquilinho? Vou fazer o mesmo procedimento aqui no denominador, ó vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 6 Até aí, tudo bem, pessoal? Bem tranquilinho? Muito bem! Qual o próximo passo agora? Agora pensa com o titi Eu tenho aqui uma multiplicação de fração, certo? Na multiplicação, a gente faz assim, ó A gente multiplica reto, certo? Numerador por numerador denominador por denominador Aí aqui vai acontecer um andamentozinho que eu preciso te lembrar Ó, nós temos uma regrinha, pessoal, lá na matéria de radicais que diz o seguinte, ó Vou botar melhorzinho aqui, ó Raiz quadrada de A Vezes raiz quadrada de B A gente pode escrever assim, ó Raiz quadrada de AB, certo? Quando eu estou multiplicando 2 radicais aqui, ó Com o mesmo índice No caso, raiz quadrada, tá vendo? Pode ser raiz cúbica também Tem que ter o mesmo índice, ok? Multiplicando Você pode multiplicar os radicandos Que são os camaradinhos que estão aqui dentro Pode fazer isso, titi? Pode Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou fazer o seguinte, ó Vamos colocar mais uma linhazinha aqui pra gente E vamos enxergar dessa maneira Olha, o que vai acontecer, pessoal? Você vai chegar aqui e vai fazer assim, ó Você vai ter 1 vezes 1 1 Sobre Raiz de 2 vezes raiz de 3 Já que eu posso multiplicar os caras que estão aqui dentro Então eu vou multiplicar os números 2 vezes 3, 6 Vou ficar com raiz de 6 Aí aqui embaixo eu repito 1 sobre raiz de 6 E aí eu olhei pro enunciado Fiquei assustado com raiz quadrada Com expoente negativo O que eu faço, professor? Gente Você faz um andamentozinho simples desse Acabou sua crise Por quê? Quando você olhou pra cá Você viu que você tem uma divisão Né? De fração por fração Mas você tem dois números iguais, certo? E na matemática, pessoal Ó Se eu dividir aqui, ó A por A Vai dar 1 Não é verdade? Então toda vez que eu dividir Dois números iguais Vai dar 1 Titi, mostre, ó 3 dividido pra 3 Dá 1 Não é verdade? Então se eu tenho No numerador um termo aqui E no denominador o mesmo termo Eu não preciso ficar me estressando Pensando fazer divisão de fração por fração Como é que resolve? É simples Você tem aqui, ó 1 sobre raiz de 6 Dividido por 1 sobre raiz de 6 Se eles são iguais Você divide Que vai dar 1 Acabou o exercício E aí, galera? Foi bem tranquilinho? Tá facinho? Tamo junto, ó Aguardo vocês, hein? Até os próximos vídeos Um abraço E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau